O leite estou aqui, hoje vim falar de mim O meu vaso se quebrou, a angustia restou Eu tenho graça, hoje quero te entregar O leio, você deve poder me morar Se o meu vaso é para o braço novo Eu quero sentir o teu reino E a tua opção me colocar Mas se liga, que estranhou um prazo de valor Eu quero ser o pecado, meu amor Eu quero ser o meu amor Amém. 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 Amém.